Fala galera, eu sou o Fernando, sou o Jefferson, e bem-vindo ao canal da Voz de Vento. Hoje estamos aqui no aeroporto embarcando para São Paulo, vamos visitar a Feicon, a feira da construção que acontece lá no São Paulo Expo, vamos ver as novidades que vamos ter. A construção se deu esse ano, vamos acompanhar tudo o que está fazendo lá e vamos cobrir para vocês. Vamos lá! Bom dia galera, já estamos aqui vendo todos os estandes da Feicon, chegamos aqui muita chuva, mas já estamos aqui para mostrar tudo para vocês, fazer um vlog bem bacana, já tem até um numerozinho aqui, começamos com algumas dinâmicas, bem bacana o evento, já começamos bem, mapinha na mão, muita coisa para olhar, vamos mostrar tudo para vocês, vamos embora! Só para vocês terem uma ideia galera, esse é o mapa do evento, olha só, a gente entrou por aqui, nesse verdinho, olha o tanto de coisa que a gente tem para olhar, vamos tentar mostrar o máximo para vocês, e vamos mostrar todas as novidades que a gente tem, esse aqui vai ser bem interessante, vocês vão gostar de ver, que é uma casa que vai ser construída em 24 horas, já já a gente chega lá para mostrar. Galera, estamos em um corredor do stand aqui, só com empresas de outros países, aqui a gente tem empresas da Índia desse lado e da China desse, muita coisa legal, muita coisa para inovação, para a gente trazer, olha só, temos aqui vários tipos de ferramentas, materiais, porcelanato, madeira, tudo que esse mercado está tentando implementar no Brasil, que tem tudo para ser promissor, viu? Muita coisa bacana para a construção civil. Olha só que legal galera, um stand só de máquinas, a gente está fazendo aqui agora um corte a laser, olha lá, as letrinhas bem pequenas, muito bacana. Olha a outra ali, impressora 3D, muito bacana mesmo. Galera, estamos aqui no stand da Illume, eles estão com vários lançamentos aqui de módulos, olha essa linha aqui, que bacana, olha o que eles estão colocando agora, além de USB, que isso já é uma coisa mais comum, né, já hoje, olha aqui que bacana. A gente agora já tem o cabo HDMI direto no espelho, sem a necessidade de ficar com aquele cabo, com aquela ponta solta, né, esperando a TV chegar. E também essa linha aqui, que é muito bacana, olha, linha para módulos, para a gente já colocar em marcenaria, que são bem mais simples. Olha que bacana, como eles são muito simples. A gente já tem também esse aqui, olha, que eles trouxeram, que é um protetor de tomada, então você pode ligar um equipamento aqui, não necessita mais de estabilizador externo, de nada. É só colocar essa peça, que ela já faz a proteção da tomada, olha que bacana. Aí galera, um standzinho aqui só com algumas luminárias pendentes, olha como os estilos são legais, os pendentes de várias cores, o que você consegue ver. Olha esses aqui, que bacana. Bem diferentes, né, com vários designs, você consegue ver. Várias arandelas também, olha. Muito legal os estilos aqui, muita novidade. Olha aqui galera, o pessoal tá lançando aqui também. É um smart interruptor, olha como é que ele é legal. Ele é um interruptor comum, só que você consegue conectar ele na Wi-Fi, e com ele você consegue desligar a iluminação e ligar da sua casa, de onde você estiver pelo celular. Olha que legal, é muito bacana. Inclusive a lâmpada daquela ali, olha, que eles estão testando. Então vai acender agora, vamos ver se vai acender. Você tá fazendo teste, olha, o celular tá aqui. Mas muito bacana mesmo, pra quem quer fazer uma automação mais simples em casa, é só fazer substituir o interruptor por isso. Olha o modelo de interruptor que interessante. Bem fininho, quase não fica a amostra. Só um toque de leveza na sua casa. Muito interessante. Tem uns touch também, olha aqui que bacana. Interruptor touchscreen. As plaquinhas bem lisas, ó. Você nem enxerga o interruptor direito. Fica muito bacana. E eles acendem também, ó. Quando ela está acesa, ele fica a bolinha de acesa. Muito legal. Gente, olha que legal. Eles lançaram essa linha. Olha como você consegue colocar seis interruptores em uma caixinha 4x2. que você consegue economizar muito tempo. E muita caixinha grande, né, que você coloca na parede. Olha que legal. Olha as linhas, você pode tercalar com tomada. Olha só que bacana. Muito bonita a linha, viu? Aí, galera. Estão aqui no estandezinho, que eles têm uma parte de som ambiente. Olha que bacana o sistema. Esse aqui é o sistema que você consegue colocar ele diretamente no forro de gesso. Você coloca somente essa pecinha aqui em cima do forro com ligação elétrica e faz já a ligação Wi-Fi com o celular. E as caixas de som no teto, você não precisa fazer mais nada. Esse sistema aqui também, Bluetooth, bem simples. Só colocar a caixinha na parede e ligar nas caixinhas de som. E esse aqui já é um sistema com Wi-Fi. Você consegue colocar ele em um ambiente. Ele é um pouquinho mais potente. E não consegue fazer a interligação com dois. Então a gente tem hoje esse. E esse aqui, eles estão tocando juntos. Então fica bem bacana pra quem quiser fazer um som ambiente em casa. Vimos aqui no estande da Biotech também. Olha que bacana o sistema de aspiração central que eles têm. A máquina pode ficar numa área de serviço, numa área mais isolada da casa. Faz-se uma tubulação e nela você tem vários acessórios. Olha só. Fica um ponto na parede ou no chão da casa, onde você quiser, pra ligar a tubulação. Ele tem um sistema de vassoura pra colocar direto. Você pode farrer a casa e jogar toda a sujeira pra ele. Tem outros pontos de parede, tipo esse aqui, ó. Que a mangueira já fica embutida dentro da parede. Esse aqui que já é uma mangueira mais curta pra você fazer. Vários acessórios. Muito legal esse sistema de aspiração central. Pra quem gosta de fazer limpeza com aspirador e não gosta daquele barulho, né. Fazer uma infra de aspirador pra sua casa. Tá aí a solução. Estamos no estande da Super Spray Brasil aqui. Aqui eles fabricam máquinas pra aplicação de tinta e de massa corrida em paredes. Olha que interessante. Você evita aquele trabalho de ficar usando rolinho, de ficar passando massa corrida com desempenadeira na parede. Você tem um rendimento muito maior no serviço. Olha que legal as máquinas. Essa máquina equivale a 8 profissionais. Exatamente. Foi falado pra gente que essa máquina equivale a o serviço de 8 profissionais. Então a gente tem um rendimento muito maior aqui no serviço. Esse caninho aqui é pra onde ele suga todo o material. Então você coloca o balde de tinta ou de massa corrida aqui embaixo e ele já faz o lançamento dele pra parede. Já tem alguns videozinhos ele passando, ó. Mostrando as aplicações. Olha como é que é interessante. Bem mais rápido, né. E eles também tem máquinas de lixamento, ó. Essa máquina aqui ela faz o lixamento já das paredes e já suga o pó sem fazer sujeira na obra. Olha que interessante. Estamos aqui no estande da casa 24 horas. Toda essa estrutura aqui foi montada, começou a ser montada hoje no início do evento. Na tela aqui tá aparecendo todos os horários de pausa, de trabalho, de tudo. Mas olha só, gente. A casa toda pré-moldada. Temos todas as peças já encaixadas. Muito legal isso aqui, ó. Depois eu vou mostrar o resultado pra vocês dela próxima. Aqui, ó, todo o programa da casa, ó. Os horários de obra, de pausa, que vai ter visita. Ela vai ser finalizada no último dia do evento, ó. Então a gente vai ter bastante coisa pra mostrar pra vocês lá dentro. Enquanto a casa tá sendo construída, literalmente, aqui o pessoal já tá fazendo a montagem da estrutura do telhado. Olha só, tudo em steel frame. Isso aqui, né, são as estruturas de light steel frame. Aqui as placas cimentícias e depois tem as telhas por cima. Aqui, ó, a gente tem um caminhão de rua, um guindaste que tá levando as peças. E aqui toda a montagem do telhado, ó. Estamos aqui agora numa apresentação do efeito de cimento queimado dessa marca, Brasilux, aqui. Estamos recebendo a explicação de como é que é aplicado ele. Vamos ver como é que fica o efeito aqui na parede, ó. É bem bacana, vai dar a quantidade de aplicação aqui nessa área pra gente ver como é que fica. O superfície que você vai usar pode ser a parte de albernarinha aqui, ó. Galera, a gente fez o efeito de cimento queimado aqui também e olha o que é que eles têm aqui do lado. Uma pintura com o efeito aço cortenho. Olha como é legal essa pintura. Ela é feita no compressor. Aqui a gente vai ver agora a aplicação, galera, do efeito aço cortenho. E uma pintura numa parede. Olha que legal, vocês vão ver como é que vai ficar muito bonito. E o efeito tem a cor-naranja. Galera, estamos aqui agora com o Leandro. Tem o canal Eu Sou Pintor lá no Instagram, segue lá ele também. Ele fez a aplicação aqui do efeito aço cortenho. Quero mostrar pra vocês com mais detalhes agora como é que ele foi aplicado e qual produto que é utilizado. Vamos lá? Bem, ó. Esse aqui é o produto que a gente usa, que eles usaram, da Brasilux. Ele é um produto em dois componentes. Essa lata aqui maior, ela tem... É o fundo. Ela faz o fundo desse efeito. E essa lata menor aqui é o efeito que a gente faz no compressor, né? No caso, pode ver que esse fundo aqui tem uma cor mais marrom. E esse de cima aqui, ela é mais alaranjada. Que a gente faz esse efeito. E aí, como é que ele foi feito a aplicação? Vamos falar pra galera aqui, Leandro. Bom, pessoal. Esse é o efeito aço cortenho, o braço cortenho da Brasilux. É um produto bem simples de aplicar. O processo, ele vem composto com um kit, com a base e o efeito. Você aplica a base, intervalo mais ou menos de umas duas horas, essa base escura. Essa aqui, ó, pode mostrar. Essa base aqui, ó, galera. Aquele aranjada maior que eu mostrei pra vocês é esse fundo ali, ó. Essa aqui é a base escura, marrom escuro. Mais ou menos umas duas horas depois, você pode ser aplicado com pincel, rolinho. E aí você vem fazendo o efeito, tá? Aqui a gente faz o efeito com pulverizador, tá? Nesse caso, eu tô usando aqui a Paint Head Spray da Wagner. É um pulverizador, uma pistola de pulverização que joga o produto na superfície. Ele joga cutículas no produto pra dar esse efeito. E o efeito é feito conforme a sua mão, conforme o gosto do cliente também. Bom, galera, aqui eu mostrando pra vocês o efeito da aplicação. Essas partículas com a LJ, tá vendo que ela dá esse efeito, ó? Ela não fica tão uniforme, então ela dá esse efeito às cortes aí que a gente quer. Aqui a gente tem mais ou menos duas formas que foram aplicadas, uma forma menos preenchida. E aqui embaixo vocês podem ver que ela foi aplicada mais preenchida, tá mais fechadinho. Mas olha como é que fica legal o efeito. Leandro, obrigado, Mariana Força. Valeu, valeu. Segue lá, galera, aí, viu? É isso aí, eu sou o pintor. Valeu. Aí, galera, estamos no stand aqui da Atlas agora. Estão com lançamentos bem legais aqui, olha só. Estão lançando a linha de rodapés e alisares. Olha como é que é bacana. Bem acabadinho. Gostei do acabamento deles, ó. Muito bom. Linha de rodatetos também, ó. Pra fazer aquele acabamento. O teto fica muito legal também. Aqui a gente tá vendo no stand da Siemens, o novo modelo de quadro elétrico que eles estão lançando, ó. Vocês viram o tipo de quadro que a gente consegue passar todos os cabos por trás dos disjuntores. Em vez de passar aqueles cabos pelas laterais, né? Então fica bastante mais organizado. Você consegue organizar melhor os cabos. Tem esses tampões aqui, ó. Nesse caso do barramento. A gente coloca essas tampinhas pra ficar uma coisa bem organizada e bem protegida, né? Tem esse equipamento aqui que você conecta ele na rede da casa e você consegue fazer uma leitura de como é que tá toda a sua energia da casa. Leitura de tensão, de corrente. Consegue ver se existe algum problema na sua instalação, se tem alguma sobrecarga. Muito interessante. E também o lançamento da linha deles de acabamentos, né? A gente tem os lançamentos de acabamento de tomada aqui no mundo. Esse aqui que são acabamentos pra linha de móveis, né? Que são bem pequenos. Eles têm também sensores de presença. Muito bacana aqui os acabamentos da Siemens. A tampa do paro, como é que ficou bonita. Bem legal. Estamos aqui no instante da Blue Kit, galera. A Blue Kit, ela faz vários reparos pra parte de elétrica, hidráulica. Então a gente consegue ter várias soluções aí pra gente resolver rápido alguns problemas. E uma delas que a gente achou muito interessante é essa aqui, ó. Que quando você tem um vaso que a gente usa a válvula de descarga, aquela válvula da parede, que às vezes ela pode dar vazamento, pode acontecer alguma coisa. E a gente transforma ela pra um vaso de caixa acoplada. Olha que bacana que é o kit. Ele vem essa tampa, que você coloca aqui nesse local, elimina essa válvula. E vem essa flange, né? Como a gente chama. Que você coloca na saída de água, que era pra ir pro vaso. E ele faz uma adaptação pra você colocar o rabicho. Olha como é que fica aqui atrás. Então você consegue eliminar a sua caixa de descarga e colocar num vaso de caixa acoplada. Uma solução muito bacana pra quem tem muitos problemas com vazamentos dessa válvula. Que você consegue resolver na hora bem rápido e prático. E também eles lançaram, olha que legal, pra ir shoppings ou pra pessoas que gostam de ter torneira temporizada, quando você tem uma vazão muito grande de água, você não consegue regular, né? Então é que eles desenvolveram essa torneira com a regulagem da pressão. Então tá vendo essa rodinha aqui, ó? A gente consegue ver a quantidade de tempo que a torneira vai ficar aberta. Você consegue diminuir e aumentar essa vazão. Também dá uma praticidade muito boa. Igual a gente tava até comentando aqui, questão de alguns shoppings que fazem adaptações, né? Colocam fitas aqui embaixo, que pra reter um pouco dessa vazão da água. Então é bem interessante também pra quem usa essas torneiras de temporizador. Aí galera, tamo aqui no instante da Sense. Eles estão lançando esse novo sistema de torneira boia, que a gente chama pra caixa d'água, né? Uma torneira boia com um sistema de diafragma bem mais resistente e com uma vazão bem maior de água. Ela vai armar aqui agora. Vocês vão olhar como que ela enche rápido esse reservatório. Aí você tem um sistema aqui com várias boias conjugadas, né? Mas olha só como é que ela consegue jogar bastante água. E enche aqui, de acordo com a explicação, essa torneira dessa medida enche um reservatório de mil litros em apenas quatro minutos. E ela já tem também uma regulagem aqui, ó. Vocês podem ver que essa bolinha é uma regulagem, então você consegue colocar na altura que você quer, sem precisar amassar nenhuma haste, nem fazer algum tipo de adaptação. Conexão normal, aqui nas caixas d'água, comuns. Nato de adaptação também. Muito interessante o produto. Olha esse estande aqui da Quality Luminação. Olha os luzes que eles estão lançando aqui. Olha que legal. São luzes com tipo uma fita de LED, né? Que ele fica pendurada. Então é bem interessante. Tem arandelas também, ó. Tem arandelas bem bonitas. Vários tipos de luzes aqui também na moda. Alguns redondos, outros quadrados, ó. Algumas gradezinhas. Algumas quase labudas já de filamento, né? E paca, né? Que os modelos de luzes que eles estão lançando. Galera, acabamos de achar uma palestra aqui sobre as tintas de efeitos da Souvenil. É basicamente a mesma tinta que a gente mostra muito pra vocês quando a gente faz o efeito cimento queimado. Só que utilizando uma técnica diferente. Aqui ele usou duas cores. Esse preto e esse cinza, né? Tem os nomes aqui dela. Aqui é o preto absoluto. E esse aqui é o elefante. E essas cores ele usou pra fazer esse efeito mármore. Só que esse efeito mármore aqui foi explicado que ele não usa lixa, ele não faz sujeira pra ser feito esse efeito. Ele é somente uma aplicação mesmo com a espátula. Ele dá esse efeito espelhado e ainda consegue fazer esses veios. Dando a impressão de ser realmente um mármore. Muito legal esse tipo de aplicação. Vamos levar essa ideia pra vocês. Pra gente tentar aplicar em nossos projetos. Mas é uma coisa muito bacana. Aqui mostrando pra vocês um painel que ele trouxe de amostra. Olha só. Esse aqui é o que ele tava fazendo, né? Tava meio manchado por conta disso. Agora esse aqui, ó. Ele já foi aplicado uma cera. Olha como é que ele fica muito espelhado e os veios muito bem definidos. O que fica interessante desse aqui é que você não precisa ter emendas, né? Às vezes você quer colocar um mármore ou um granito que tem esses veios. E os veios não se encontram. Então aqui você tem uma coisa muito interiça. Então você tem uma continuidade nos veios. Olha como é que fica legal. Esse aqui é um preto e esse aqui imitando um calacata. Olha como é que fica interessante os veios. Uma coisa bem uniforme, bem perfeita. E espelhada e protegida. Porque também é encerada. Todos os produtos. A cera que ele usa é essa cera aqui, ó. Ele aplica por cima desse efeito. E fica muito legal e muito bem protegido. E aí, galera. A Feikon aqui é um evento muito interativo. Eles trazem as pessoas pra testar as ferramentas fazendo provas, dando brindes. Olha só, nessa prova aqui, a gente tem três máquinas. Temos furadeira, parafusadeira, parafusadeira de máquina. E todas elas são utilizadas como bateria só. E a prova, você tem que fazer o serviço das três, em menor tempo. A gente passa por essa brincadeira. Vamos botar o vídeo pra vocês verem aí. Vamos lá? Um, dois, três e valendo, vai. Vamos lá, segura aí, Alisson. Olha só que ele vai. Dois, três, quatro, cinco, quatro. Vai lá, vai lá. Não dá uma hora que você está cansado, não. Ainda estou torcendo por você. Vai. Vai. Por que será, né? Por que será que quer fazer? É verdade, eu não ia falar não, mas ele é funcionário da AM. E aí a gente fala que dá a máquina e volta tudo para o store. Olha aí, olha. Faz isso. Eu estou entre os nove, já. Eu já estou entre os nove. Você está entre os nove? Com certeza. Você sabe que o nono... Ganha. Já ganhei. Não, ganha um abraço com o xilinha depois. Não, não sei, né? Vai escrever. Em terceiro lugar, Diego. Em segundo lugar, Fernando. Em primeiro lugar, Emerson. Ele conseguiu ganhar. O Fernando é o segundo, né? Então, nós vamos tirar uma foto. Cadê o Vitor? O Vitor sumiu. O Jô tinha salido aí, tirou a foto. Galera, chegamos aqui no estante da Casa 24 Horas. Olha como é que ela já está ficando. A gente não conseguiu filmar muito ontem. Bastante correria aqui, olhando bastante coisa. Mas hoje a gente já está pertinho aqui, ó. Eles já estão fazendo a pintura. Estão terminando a parte de telhado. Ela é uma casa toda pré-moldada. As paredes já vieram praticamente prontas. Só para encaixar no local, instalar as esquadrias e já estão dando o acampamento dentro. Bem legal, ó. Um sistema novo, construtivo, que eles estão tentando implementar para ser implantado no mercado. Que vai agilizar bastante nas construções de casas pequenas, né? Mas ela é bem legal. Assim que ela estiver aberta, eu vou mostrar para vocês o som é que ela está ficando. E aqui também tem nas TVs, ó. Todo o planejamento da casa. Parte de estrutura, de torre e fachada. Tudo que está sendo feito em cada etapa. Aí já mostrando para vocês com mais calma quando estiver lá dentro. A estante da Star Head aqui, eles têm várias ferramentas também que a gente usa no nosso dia a dia. Temos discos para uso e máquinas. Mais discos ali também para o tipo de uso de infelixadeira. Várias ferramentas ali. Trenas, arcos de serra, serotes, estiletes. Muitas coisas que a gente consegue usar no dia a dia. Brincadeiras à parte, esse rapaz aqui é o Jonathan. E esse daqui é o Fernando. E ali nós temos o Elton. É confira, boa. Beleza, bom bem-vindo aí, só pessoal. Vamos lá, então? Vamos lá. Vamos lá, levando o arco. Vamos lá na cabeça. Aparadinha. Aí vai. Vamos lá. Vamos lá, Lová, dá vontade? É um, é dois, é três e valendo! Desafio do corte no estante da start. Aproveita que conheceu os lançamentos e a sua solidariedade da start. Oi, continua, continua. Continua. O show não pode parar, aquele bem do campeão. Hoje estamos aqui na fila da Casa 24 Horas para a gente mostrar para vocês como é que ela ficou. Recebemos aqui agora o projeto dela. A história de levar uma casa bem simples, de 45 metros quadrados, com cozinha, sala de estar, banheiro e dois dormitórios. Eles conseguiram fazer a casa toda em três dias. Eles mostraram aqui o comparativo, ó, entre a construção dela e uma casa de alvenaria convencional. Obrigado, Lová.